Em meio ao surto de gripe aqui na capital fluminense, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que foi infectado pelo influenza A. E por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça e incentiva a vacinação contra a doença. Quase 6.500 cariocas estão infectados com o vírus da influenza A. Com a diminuição da circulação do coronavírus, a doença encontrou um cenário propício para a contaminação, a baixa cobertura vacinal contra a gripe. Apenas 55,7% das pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a doença estão imunizadas. Normalmente, esse vírus circula nos meses mais frios, nos meses de inverno. Infelizmente, ele está circulando nesse momento na cidade e a gente precisa que as pessoas tenham adesão. E a doença pode se agravar. Atualmente, 23 crianças estão internadas com gripe. Idosos e grávidas também são grupos de risco. A Rocinha, na Zona Sul, e a Vila Kennedy, na Zona Oeste, concentram os casos de gripe na cidade. Nesta quinta-feira, moradores foram até a quadra da Rocinha para se vacinar. Inconcebível as pessoas perceberem que a vacina não é importante. Acho que eu tomo essa vacina anual e eu nunca mais gripei. Para reforçar a campanha de vacinação, o Estado do Espírito Santo doou 200 mil doses de imunizantes para o Rio. Todos, a partir de seis meses, podem se vacinar contra a gripe. E não é preciso intervalo entre o imunizante e a dose contra a covid. Pessoas com sintomas não devem se vacinar. Tem vacina é porque é positivo. Então vamos vacinar.